Nossa, isso é tão bom. Eu definitivamente amo açaí, pessoal, e esse daqui tem um monte de coisa. Tem banana, morango, hum, é muito bom. Uh, é, eu não tava esperando nenhuma ligação agora, ainda mais no horário de aula. Quem deve ser? Mas enfim, olá. Olá, senhorita Alicia, gostaríamos de avisar. Que tá açaí, isso? Divozes acabaram de me ligar da VVS. Eu não sei o que fazer, eu tô realmente com medo. Falaram que era pra eu ir numa reunião e, ai meu Deus, eu não sei o que fazer. Eu tô bem nervosa, só sei que eu tô indo pra casa agora, nem vou pegar o último tempo de aula. Bom, eu nem sei o que fazer. Mas eu vou me arrumar bem rápido, porque eu tenho que chegar lá o mais rápido possível. Ah, um glosinho, porque eu tava na escola, então não tem como eu ficar com essa cara pálida lá. E, ai meu Deus, eu tô tão nervosa. Bom, vou passar esse cremezinho aqui no rosto. É, deve funcionar. Eu espero pelo menos. Ai. Agora, vamos lá. Olá, senhorita Alicia, seja bem-vinda a Vox Velvet Studio da Mente. Poderia mostrar o documento? Ah, claro que posso estar aqui. Muitíssimo obrigada. Tá tudo certo, como sempre, né? Aqui está. Mas o que a senhora tá fazendo aqui, já que acabou a gravação, é... Algum problema? Sim, inclusive eu tô atrasada. Bom, eu acho que é por aqui a sala de reunião. Eu espero pelo menos. Eu nunca vi um lugar tão chique em toda a minha vida. Eu nunca tinha visto essa parte da VVS. E eu achei maravilhosa. Mas, enfim, eu tô muito preocupado também. Senhorita Alicia Smith Bartland? Meu nome, algum problema? Prazer, senhorita Alicia. Eu sou a Margot e a gente marcou uma reunião com você. Então, você pode estar vindo aqui comigo pra gente ir pra sala de reunião, tá? Oi, boa tarde. Licença, pessoal. Tudo certo? A reunião é aqui, né? Alicia, seja muito bem-vinda a essa parte de cima da VVS. Nós somos a produção de O Stalker. E, bom, eu sou a diretora. Eu sou a roteirista e assistente de produção. Eu sou a produtora de set e do elenco. E eu sou o produtor executivo. Foram vocês que fizeram aquele filme maravilhoso que eu amei tanto de gravar. Gente, vocês são incríveis. Sério, muito obrigada. Ah, a gente fica muito feliz. Mas, na realidade, é sobre isso que a gente chamou aqui pra conversar. Ah, bom. Ai, nossa, agora eu já fico até mais aliviado. Ou talvez não, né? Porque eu não sei qual é o assunto ainda. Ué, não te falaram o assunto? Não, só me ligaram falando que eu precisava vir urgentemente pra cá. Porque aconteceu, tipo, alguma coisa. Assim, se não for eu, ninguém fala direito, né, pessoal? Mas, enfim. Você está aqui porque simplesmente queremos gravar outro filme com você e queremos fazer a renovação de contrato. É. O quê? Os divosos amaram o filme que você estreou. Você não está me entendendo. Olha aqui pra você ter uma noção. Bom, foram mais de 50 mil visualizações em pouquíssimos dias de lançamento. Bom, os divosos gostaram muito, 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 muito mesmo. E a partir de todas essas informações, nós, da VVS, decidimos que iremos fazer outro filme. Uau, isso seria incrível. E o tema seria o que você mais gosta, Natal, né? Que você tinha comentado. Ah, eu amo Natal. O roteiro já está pronto? E essas coisas? Sim, já está tudo pronto. Está tudo nesse documento aqui que sua mãe e você precisam estar assinando. Ah, mas a minha mãe não está aqui comigo. Eu sou de menor, eu não posso estar assinando. Ah, sem problemas. A gente já resolve isso. Pode entrar. Mãe? Surpresa! Eu queria fazer uma surpresa, por isso que eu não falei nada para você em casa, tá? Vamos assinar esse papel logo que eu estou super ansiosa. O roteiro está incrível. Eu já li tudo, inclusive. Então, eu assino. Onde eu assino? Ah, eu também queria saber. Ah, está aqui embaixo. Deixa eu assinar. Assinado. Ah, agora é a minha vez. E pronto! Estamos muito alegres com a renovação de contrato, Alicia. Bom, agora é só mais alguns papéis, né? Isso mesmo de vozes, eu irei fazer outro filme para vocês, porque vocês amaram o stalker e pediram muito que tivesse mais filmes aqui no canal daquele jeito. Então, o próximo filme vai ser com a temática de Natal. A Vivesse acabou de me formar, né? E aqui já está o roteiro na minha mão. E eu estou muito ansiosa para começar as gravações. E quando der esse dia que está aparecendo aí na tela, eu vou estar fazendo um vídeo mostrando um pouco mais e falando um pouco mais sobre esse filme, hein? Mas agora eu estou com vontade de comer. Então, basicamente, é só o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. Porque eu amei a notícia. Eu realmente gostei muito que eu vou gravar outro filme para vocês. E... Ai, gente, eu estou tão animada. Mas, enfim. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações clicando no sininho. Beijo de voz, tchau! E até o próximo vídeo! Tchau! Tchau! Tchau!